Oi gente, tudo bem com vocês? De todo nosso coração, esperamos que sim! Gente, hoje é um sábado super lindo, maravilhoso, sem chuva, gente, que vocês aí estão assim impressionados, que chove muito aqui em Araruna, Paraná, né? Até quando eu coloco lá no store do Instagram, sempre tem alguém perguntando, meu Deus, como que aí chove? Mas hoje, gente, olha aqui pra vocês verem, que céu lindo, depois de vários dias de chuva, olha, olha que céu maravilhoso. Gente, acho que Deus preparou esse dia, acho que não tenho certeza, Deus preparou esse dia tão lindo, tão incrível, não foi à toa. Hoje vai acontecer, gente, um trabalho muito especial e aguardado pelo departamento do ciclo de oração, gente. Hoje é nossa festa, gente, glória a Deus. E nós estávamos um pouco assim até preocupados, pensando assim, se tá chovendo bastante, que é aquele temporal que acaba a luz e tudo, mas não, gente, choveu muito e hoje, sábado, tá um dia assim, incrível de lindo, né? E aí, pessoal, eu fui com o Vitor sempre, quase todo sábado, eu e o Vitor vamos no mercado comprar algumas coisinhas, né, filho? Algumas coisinhas o senhor Vitor e a senhora Evren bebeu. Você bebeu, sim? Que é o leite fermentado. Olha só, gente. Ai, eu falei assim que vocês estão, mano, falei que vocês comeu tudo, não, nem comprei tanta coisa. Filhos de vocês são assim, gente? A gente começa a falar coisa, nem termina, eles já vão, assim, se defendendo, assim, sabe? Parece que a gente tá acusando eles, assim, de um crime horrível que vão ser presos, sei lá. Mas vou mostrar aqui pra vocês, parar de falar um pouco e mostrar. Não, não vou continuar falando, mas mostrando, né? E falar e não fazer não adianta. Gente, marido tá aqui, já tomou café, tá trabalhando, viu? Tem muita gente que chegou esses dias aqui no canal e não entende. Meu marido, ele sempre tá com o celularzinho ali, ó, trabalhando. Olha a cara dele de concentração, ó. Ah, mas ninguém nem sabe que você acabou de acordar, amor. É, hoje... Ah, hoje você não fez plantão essa noite, amor? Então você tá descansado. Uhum. É, deixa eu ver aqui, gente. É, eu comprei esse peixe, mas eu ia fazer hoje, mas resolvi fazer amanhã. Tava com vontade de comer esse peixe, ó. Cação. Cascão. Aqui tá escrito cação, gente. Eu jurava que esse peixe chamava cascão, baiana. Olha o jeito que escreve aqui, ó. Como que você lê essa aí? Cação. Cação, né? Então, tomara que seja o mesmo peixe que eu a vida inteira chamei cascão. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, né? Continuar, porque tinha acabado a memória aqui no celular. Olha, eu comprei esse salgadinho aqui. Comprei pão da vó Neusa, desses daqui, ó, tipo lanchinho. Comprei também um requeijão da firmeza. Comprei um peixe de salsinha e outro de cebolinha. Comprei um pimentão, um pouquinho de uva. Um pouquinho de pêssego. É, esse aqui é o pêssego. Comprei três maçãs. Comprei esse alfer aqui da Bono, alpino, Vitor que quis, né? Comprei também uma bolachinha de sal dessa aqui da Isabela, água e sal. Um iorgut da Lactonorte. E eu tinha comprado dois vidrinhos de leite fermentado, desses que vêm mais grandinho. Daí as crianças já tomou e eu acho que a gente já até jogou as coisinhas. E o total disso aqui tudo, gente, foi cem reais, tá? Eu perdi a notinha, mas eu lembro que deu cem reais redondo. Eu ainda falei, olha, deu certinho, redondo, cem reais. Agora eu vou tomar um cafezinho aqui com o marido, que cedo eu fui tomar, não tinha nada de mistura. Aí eu comprei esse pãozinho. Você aí não vai comer? Ah, vai ficar mais, não. Vou querer. Requeijão. Gente, eu vou fazer o seguinte. Ontem eu gravei o meu dia, só que no início do vídeo, apareceu um toquezinho no fundo. Então, eu vou falar o que eu fiz ontem, porque eu tô com medo de eu colocar o início do vlog de ontem e dar direitos autorais. Porque, minha filha, eu não sei, qualquer coisinha a gente perde o vídeo, né? Dar direitos autorais. Até agora eu não sei de onde que veio esse som, que eu não percebi. Eu acho que eu tava naquele aplicativo de devocional. Como que é o nome, Fih? Eu baixei aquele um que você... Hã? O Glorify. O Glorify. E ficou um toquezinho, Evelyn. É, se você não tirar ele, fica mesmo. E eu gravei e nem percebi, gente, que tava o... O somzinho. Bem no fundo. Mas daí, tipo, uma coisa assim mínima, assim, quase não dá pra ver, mas o YouTube, ele bloqueia, gente. Qualquer coisinha. Então, tomar um cafezinho. Gente, resolvi fazer o peixe hoje. Vou fazer peixe ao molho. Aí eu já cortei ele aqui, ó. Aquele peixe que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. Vou pôr limão, por enquanto, aqui, ó. Vou pegar um sabor. Vou pôr um limão inteiro. Aí eu vou deixar ele, tipo, de molho aqui, sabe? Pra penetrar um pouco esse limãozinho. Como não é tanto peixe, um só dá. Agora, se você fazer bastante, tem que pôr mais, né? Vou mexer ele. Com a mão só meio complicada. Eu quero mostrar pra vocês. Aí, gente, eu comprei só um pimentão. O certo... Pode deixar aqui, acho que eu não vou. O certo, gente, é você comprar vários pimentões. Mas eu tava comentando com a minha menina. A gente tá aqui no final do mês. A gente só tá comprando umas coisinhas, assim, de reposição. Mas, assim, compra mesmo ainda não, né? Aí, pouco dinheiro e tudo. No final de mês, eu comprei só um pimentão. Porque outra coisinha cara é pimentão. Mas é gostoso colocar um monte de pimentão nesse tipo de receita. Pimentão amarelo, pimentão vermelho, verde, sabe? Enquanto eu corto os legumes, gente, eu coloquei aqui um pouquinho de batatinha pra ir cozinhando. Porque eu gosto de pôr batatinha no refogado de peixe, sabe? Então, daí eu já deixei pra ir cozinhando. Como que ela é um pouquinho mais dura, se for deixar pra cozinhar junto com o peixe, vai derreter. O peixe vai ficar muito mole. Então, eu já prefiro deixar cozinhando um pouquinho pra depois fazer junto com o peixe. Gente, ó, como vocês viram, eu pré-cozinhei. Não tá cozido totalmente não, porque senão também vai ficar muito molengo na hora que a gente pôr com o peixe. Eu pré-cozinhei, ó. Tá meio durinha. Tem que ficar al dente, tá? Agora, gente, ó, não reparem a baguncinha não, tá? Porque é a baguncinha pra gente fazer comida, né? Realidade. Eu não consigo fazer aquelas coisinhas assim, tudo bonitinho, organizadinho, igual tem amigas maravilhosas que fazem. Mostrando aqui a minha realidade. Agora, gente, coloquei um olhinho aqui pra ir esquentando e já vou pôr um pouco de alho, que já tá picadinho. Um dente e meio de alho. Já vou pôr aqui. Tô deixando ele dourar, gente, e eu vou pôr o restante dessas coisinhas que eu piquei tudo certinho, ó, pra pôr aqui, pra refogar primeiro, pra depois de tudo isso a gente começar a pôr o peixe. Aí, gente, aqui, ó, eu coloquei um pimentão médio inteiro, picadinho. Coloquei um tomate médio picadinho. Coloquei uma cebola média picada. Coloquei também cebolinha, um pouco de cebolinha. E também coloquei salsinha. Aí, gente, se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostam, vocês colocam também. Ah, e eu coloquei também meio cenoura. Coloquei só meio cenoura porque eu não quero que fique com gosto predominante da cenoura. Então, eu coloquei só meia. Se você gostar, você vai pôr uma inteira. Se você gostar, que fica mais, assim, aquele gosto da cenoura. Agora que já dourou, vou pôr tudo, ó. Vou deixar daí refogar todos esses outros ingredientes aqui. Então, amigas, agora vocês podem perceber que a cebola tá meio transparente, né? Já tá ficando o caldinho, assim, com uma corzinha. A beterraba não, gente. A cenoura também já tá bem mais cozida, tá pré-cozida. E o que que eu vou fazer? Isso é opcional. Se você não quiser pôr, tudo bem. Vou pôr um pouquinho de molho de tomate, pra engrossar um pouco esse molho, tá? Mexer aqui, gente. Eu ainda não coloquei sal. Vou pôr agora sal. O sal que eu vou usar, gente, vai ser o quê? Esse temperinho que vocês sabem que eu uso bastante. O sal é opcional, né, gente? Se vocês gostam de uma coisa mais salgada, você põe mais sal. Se você gosta na medida, se não muito, você vai temperando e vendo. Eu não gosto nada salgado demais. A comida pode ser maravilhosa. Ficou salgada, pra mim já não tem mais graça, não. Então, coloquei aqui. Sabe que é uma delícia pôr aqui também, gente? Eu só não coloquei porque eu não tenho aquelas pimentinhas verdes, sabe? Ou se não, é aquelas pimentas dedo de moça, assim, cortar também fica uma delícia. Vou colocar tempero baiano, que deixa também um pouquinho assim mais saboroso. Mexendo também. Delícia, gente, Evelyn, só o caldo, só o molho que a mãe fez aqui, já encheu a boca d'água, viu? Agora, gente, que já engrossou, vocês percebem que já engrossou aqui, ó, esse caldo, ó, se tá mais grossinho, sabe? Não tá mais aquela, só aquela aguinha que já soltou. O sabor dos legumes que eu coloquei, eu vou pôr a batatinha, gente, que eu pré-cozinhei. Gente, ó, eu coloquei aqui a batatinha, que já tá pré-cozida. Vou tirar um pouco dessa água aqui que tá soltando. Agora eu vou colocar o peixe. E daí, gente, vocês têm que ficar de olho se precisa de mais sal. Por quê? Porque daí pode ficar, assim, precisando de mais um pouquinho. Daí você vai olhando se precisa pôr mais sal pra não ficar aguado, né, sem gosto. Gente, depois que a gente colocou aquela batatinha pré-cozida e o peixe, você tem que analisar se precisa pôr mais sal. Porque senão pode ser que fique aguado, né? Não seja suficiente o sal que foi colocado no molho pra toda a receita. Então daí você vai olhando, analisando. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pôr mais água pra cobrir todos os ingredientes, né, pra cozinhar o peixe. Porém, antes de eu colocar água, gente, eu vou pôr o leite de coco. Aqui, gente, eu não tinha um leite de coco inteiro. Se você ter, melhor ainda, eu não tinha. Sabe o que eu fiz? Aí eu coloquei, pra completar a garrafinha, creme de leite, tá? Então, aqui não é só o leite de coco. Tem creme de leite também, mas se você ter o creme... O creme, não. Se você ter o leite de coco, melhor ainda. Que daí vai pegar mais o saborzinho ainda do leite de coco, né? Agora tá. Agora eu vou mexer, gente. Vou mexer bem pra penetrar esse leite de coco por todos os ingredientes. E vocês percebem que ainda não tá coberto, né? Vamos ver se vai ficar... Não, ainda não. Mas antes eu vou ver se tá bom de sal. Precisa mais um pouquinho. Aí vocês vão vendo, gente. Igual eu falei, é o gosto, né? Da pessoa. Vai que eu coloco um tanto, vocês acham aguado... Ou muito salgado, né? Então a gente é enjoado pra ficar de sal. É. Tô põe bem de pouquinho, que eu morro de medo de salgar. É. Muito salgado. Aí que eu vou... Quando ter quase cozido, gente, eu vou cortar cebola de novo. Cebolinha verde. E... Salsinha. E vou jogar por cima pra terminar. Hum... Né? Então é isso. Eu coloco um pouco de cebolinha e salsinha durante o cozimento. E depois, quando ter quase cozido, eu jogo de novo. Tá um pouquinho de água. Que cubra total, gente. Essa receita. Vou deixar cozinhar. E sempre vou olhando se o peixe tá cozido. Não de uma forma que ele desmancha. Mas que ele fica cozido e mais firminho. Agora, gente, finalizando aqui com a cebolinha. Igual eu falei pra vocês. Já cozinhou certinho. A... O peixe, né? Eu com uma mão só. Tô sofrendo aqui pra apanhar a cebolinha. Agora. Tá cozinhadinho. Bem saboroso. Tchau. 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 Gente, voltando aqui. Toda de rosinha. Uuuuh. Vocês sabem por que eu tô assim, gente? Toda de rosa? se não sabe eu vou contar agora quem me acompanha lá no Instagram viu que eu coloquei umas postagens falando sobre o dia de hoje hoje é dia 22, sábado e gente, vai acontecer o nosso congresso do Círculo de Oração lá na nossa igreja Igreja Assembleia de Deus aqui de Araruna, né? e gente, a gente tá muito feliz, muito grata a Deus, né? porque, gente, fazia dois anos que não tinha trabalhos assim que reunia mais gente por conta da pandemia que teve, né? todo mundo sabe que foi um período tão difícil, né? aonde a gente deixou de se reunir por conta de ser perigoso, né? muitas vidas foram ceifadas, muitas coisas aconteceram nesse período em que muitas pessoas se aproximaram do Senhor né? muitas pessoas perdeu entes queridos, muitas coisas mudou na vida de muita gente, né? e creio que tudo teve propósito, ainda que a gente pense assim que foi um período muito triste mas assim, tudo teve um propósito a gente não compreende mas tenho certeza que também muitas vidas se aproximaram do Senhor muitas vidas viam milagres acontecer e a gente tem que o que agora? fazer o que? se reunir e agradecer, né? então assim, o ciclo de oração tá muito feliz pela oportunidade que Deus tá dando de todos nós com a nossa família fazer esse trabalho aonde o nome do Senhor vai ser glorificado através de nossas vidas e essa aqui, gente é a camiseta da nossa do nosso uniforme e tá escrito assim, ó não é tempo de retroceder mas hora de avançar esse aqui é um pedaço de um versículo a parte A do versículo que se encontra em, se eu não ter me enganado em Hebreus capítulo 10 versículo 39 que não é tempo da gente ficar pensando, né? se é tempo de ir pra igreja se é tempo de adorar não é tempo o tempo é o que? avançar seguir em frente porque, gente a hora do relógio tá contadinha pra volta de Jesus então é hora da gente dar o nosso melhor é hora da gente perdoar é hora da gente olhar pro Senhor como foco da nossa vida não ter tempo pra distrações que nos afastam do Senhor pra sentimentos ressentimentos então, assim é tempo de avançar e dar o nosso melhor pro Rei dos Reis o Deus Criador o Deus Único o Deus Verdadeiro e Salvador de nossas vidas e as crianças já estão aqui gente tudo arrumadinho Vivi tá arrumadinho com a roupinha bem bonitinha né Vida porque a gente dá o nosso melhor pra Jesus mostra aqui pras meninas como você tá lindo com a camisa jeans tá com calor mas aguenta firme filho que você tá muito lindo é muito bom não gente ele não gosta de ir com roupinha assim sobreposta sempre ele reclama mas eu falei aguenta filho aguenta que você tá muito bonito tá bom e esquentou gente a Evelyn também gente já tá aqui arrumadinha com o vestido rosa pra combinar com o uniforme das irmãs né filha olha aí toda de rosa outubro rosa e tá tendo a campanha do outubro rosa e a gente tá indo de rosa gente já vai tudo junto e é isso gente compartilhando aqui com vocês a nossa vida né a nossa rotina princesa ali maravilhosa de linda olha babador o Vitor falou que ela tá de babador cadê precisa que eu te mostrar olha o que parece que ela adivinha gente ela tá toda bonitinha olhando assim daí eu vou mostrar ela pego a câmera e ela começa a andar e hoje gente infelizmente né infelizmente não né gente que a gente não pode falar infelizmente mas hoje é o dia em que meu esposo tá fazendo prontão tá trabalhando então hoje no primeiro dia do trabalho ele não vai ter mas amanhã em nome de Jesus ele vai ter vai participar com a gente né amanhã é o dia dele ficar em casa daí ele vai participar vai é hoje amanhã o trabalho a gente a gente vai tocar instrumentos a gente o circo de oração agora também tá tocando instrumento tá de percussão então gente eu vou tocar o triângulo tô aprendendo ainda né mas agora eu já aprendi bem as primeiras vezes que a gente começou o ensaio lá na igreja eu fiquei pensando você acha que eu não vou dar conta não porque eu sou meio sem ritmo sabe eu sou sem ritmo pra cantar eu sou sem ritmo pra bater palmas sou bem assim sabe sou animadinha tudo mas eu sou uma pessoa que não tem muito ritmo mas graças a Deus gente não é que eu tô conseguindo tocar o triângulo eu fiquei tão feliz porque eu achei que eu não ia conseguir mas eu queria tanto né tocar junto com as irmãs adorar o nome de Jesus e deu certo gente eu tô conseguindo é até que eu tô tocando bonitinho tá tô igual a criança quando a gente tá bem legal as irmãs tocando percussão isso gente umas vai tocar como que é o nome daqueles instrumentos ah tem uns negocinhos que você pega assim chacoalha é que faz um lovinho né tem todo tipo tem bandeiro tem uns tamborzinhos gente eu não sei pra vocês verem como que a pessoa aqui entende de instrumento eu só sei o nome do meu porque né se eu não souber o nome do meu antes eu era pra mim é pra me tocar o recorreco mas o recorreco é uma coisa assim bem difícil gente então aí eu troquei pelo triângulo e eu cidei melhor com o triângulo é uma pessoa e eu tenho atenção em um Amém. O que Deus dessa morte vai fazer de nós? Exército de bolsa, Maritão, não deixa o lugar. Amém. Música Não é tempo de ver você ter, mas hora de não gostar. Música